Agora vamos começar a estudar os tipos de sensores, tá? Lembrando que a gente vai ver os principais tipos, ok? Então a gente vai começar com os sensores mecânicos, que inclusive, né, na aula passada a gente já fez a experiência. Então, acredito que vai ficar mais fácil a compreensão. Então, qual é a função, né, a finalidade do uso de sensores mecânicos, tá? Então, sensores mecânicos é aqueles que vão sensoriar movimentos, posições e presença de algo, tá? Que se faça necessário dentro da sua locomação. Então, ah, eu quero locomatizar uma porta, um portão, eu preciso saber se uma parte da máquina chegou numa determinada posição ou se existe ou não a presença de algo ali, enfim. Quando você precisa realizar, né, essa detecção desses movimentos, dessas posições ou da presença de alguma coisa, os sensores mecânicos acabam sendo bastante úteis aí, tá? Os sensores mecânicos, eles são sensores que é necessário o contato físico, ok? Diferente de outros tipos de sensores, que são sensores de proximidade, não vai ser necessário o contato físico. Então, os sensores mecânicos, eles necessitam desse contato físico, né? E ele vai, né, existem diversos tipos aí de sensores mecânicos, porém os mais usuais, os mais comuns, são as chaves, que pode ser a chave de curso, pode ser o botão, pode ser o interruptor, assim como também, né, o heat switch, que é o que a gente vai ver depois do intervalo, a gente vai fazer a experiência com o heat switch, que ele pode ser classificado, tanto como o sensor mecânico, como o sensor magnético. Eu vou explicar o porquê, tá? Então, sensores mecânicos, essa que é a finalidade deles, detectar movimentos, posições e presença de algo, porém, é necessário esse contato físico, então é necessário que o elemento, como se fala, tenha esse contato com o sensor. Então, falando da chave de curso, que foi o que a gente trabalhou na aula passada, na experiência, então a chave de curso, também conhecida como limit switch, em alguns casos a micro switch, que é a menorzinha, tá? Isso usa muito o sinal da vaca, tá? Então, chave de curso ou limit switch, então é um sensor mecânico, então é necessário, né, que ocorra esse contato físico, pra que ela consiga reconhecer esse movimento, o posicionamento ou a presença de algo, tá? E o que vai acontecer? Aqui, a gente tem a simbologia dela, tá? Então, a chave de curso, ela pode ser ou normalmente aberta, ou normalmente fechada, ou ponteiros, dois tipos de contatos, abertos e fechados no mesmo elemento, né, no mesmo dispositivo, que a gente chama de computadora, tá? E como ela consegue detectar essa presença aí, né, os movimentos, enfim, de alguma coisa, né, dentro da sua automação? E a corrente dela precisa desse contato físico, tá? Então, o que vai acontecer? Ela tem um rolete, que é o atuador mecânico dela, tá? Então, esse rolete aqui, que é essa simbologia, que é como se fosse um pininho, né, que fica mais sobressalente, ok? Então, quando algum elemento mecânico passa por ela, por esse rolete, né, acaba pressionando ele e, consequentemente, ativando aí a chave. Então, se ela for normalmente aberta, ela se fecha, se ela for fechada, ela se abre, e se ela tiver os dois contatos, o que for aberto, se fecha, o que for fechado, vai se abrir, tá? Enquanto o elemento, né, ficar fisicamente pressionando esse elemento mecânico que é o rolete, né, que é o atuador dela, ok? Aí, quando não ficar mais pressionando, ela volta ao seu estado inicial de repouso, ok? Então, é dessa forma que funciona a chave de impouso, é o que vocês viram na aula passada. Conforme vocês pressionavam, né, mecanicamente ali, né, a chave, de forma física mesmo, alguma coisa acontecia no circuito, onde a gente utilizou aí o circuito pra fazer uma temporização, tá? Então, a gente poderia usar esse circuito, por exemplo, lá, quando abrisse ou fechasse a porta, ou uma lâmpada ficasse acesa por um determinado período de tempo, por exemplo, ou alguma máquina por um determinado tempo iria realizar alguma ação, alguma atividade, enfim, né? A gente pode usar a mesma ideia, o mesmo circuito pra N aplicações aí, ok? Então, foi o que a gente viu na aula passada. Então, com a ação da chave de impouso, ela determinava que acontecia alguma outra coisa. No caso, a gente usou a temporização, tá? Então, foi isso que a gente viu na aula passada, né? Então, fazendo esse link entre os que a gente viu na prática com a teoria, ok? Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? Tranquilo? Então, pessoal, agora, após o intervalo, a gente vai fazer a nossa segunda experiência. E a nossa segunda experiência vai ser o sensor mecânico barra magnético. Aí eu vou explicar o porquê, que é o famoso hit-switch. Aí a gente vai fazer um circuitinho aí, ok? Então, pessoal, vamos parar o intervalo. Quem quiser pode fechar as coisas dentro da sala, que eu vou fechar a porta, tá?